A paz sem vencedores e sem vencidos Para entendermos vosso mandamento Para que venha a nós o vosso reino Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos A paz sem vencedores e sem vencidos Fazei, Senhor, que a paz seja de todos Dai-nos a paz que nasce da verdade Dai-nos a paz que nasce da justiça Dai-nos a paz chamada liberdade Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos A paz sem vencedores e sem vencidos